Os bombeiros continuam buscas por jovem que se afogou na represa de Furnas. O corpo do jovem piuiense de vinte e sete anos continua desaparecido. Eu falei agora há pouco no corpo de bombeiros de Piuí e foi confirmado que as buscas continuam. Os militares têm utilizado barcos e mergulhadores na tentativa de encontrar o corpo. No domingo, próximo ao dique em Capitólio, testemunhas informaram que uma forte onda, oriunda de uma embarcação, atingiu o jet ski, onde estavam dois amigos. Com o impacto, a moto aquática ocupada por eles virou, levando um dos ocupantes a submergir nas águas. Somente o garupa, que estava com colete salva-vidas, conseguiu se salvar. Então continuam aí as buscas pelo corpo do jovem piuiense.